Acorda, amigo. São horas do passeio. Se calhar era melhor deixá-la dormir. Está bem. Já me levantei. Ok, Crypto. Bem, vamos à rua. Tem um dono e ele é o super-homem. Vou só passar isto a ferro. Deviam chamar-me Homem de Ferro. Oh, não. O meu cão é o máximo, mas não tem muito jeito com os outros animais. Então, quais as novidades, amigo cão normal? Eu mordi o tipo de FedEx no outro dia. E para quem trabalhava? Para os General Zod? Para a Legião do Mal? Para a FedEx. É claro. A Federação dos Exes não é de confiança. Pá, pá, pá. Porquê que o meu dono está a demorar tanto? Ora, ora, ora. Se não é a Liga da Justiça. Super-homem? O que é que se passa? Tu és super-forte. Agora devias estar bem mais morto, não era? O meu melhor amigo está em perigo e vocês têm de me ajudar. Não passamos de um punhado de animais adotados, mas somos mais fortes do que jogas. O poderoso grunhinho. Eu cá não vi nada. Carapaça-rolante. Onde é que eu estou? Cão indestrutível. Lindo. Sou eu a que não recebi super-poder nenhum. Quando somos ricos em poder Temos um certo dever de usar esse poder para Desculpa. Estavas a dizer alguma coisa? Quanto é que tiveste de beber? Dois vasos de sanita e um bidé. Um bidé também, sem namorada. Nem sabia que aquilo era uma coisa. Mas é como um babadouro para cães. Sai da frente, gatinho criança. Aí se posiciona o escudo canino. O que é um escudo canino? Evadir! Excelente escudo. Isso deve ter doído à brava. Alguém quer trocar de poderes?